Rack e complemento, como o próprio nome diz, você vai encontrar rack e complemento. Eu achei muito interessante este rack aqui, porque a porta você vai embutir lá pra dentro. Olha que legal que isso aqui tem na cor mafim. E eles facilitam aqui, é só uma questão de vir e já pedir. Tem outras variedades também, faz um tour por aí, só pra você ter uma ideia. O que você imaginar pra colocar? TV, vídeo e som? Aqui na rack complemento tem, eu já vou mostrar um rack padrão mognon, que é isso que você tá conferindo agora. Pra TV de 34 polegadas, o tampo é giratório 360 graus e tem espaço pra você colocar, né? O som, o vídeo, o CD, quer dizer, bem acoplado, super bacana por 5 parcelas de 50 reais. Tem um outro rack também, padrão mognon, é um rack de canto pra TV de 29 polegadas, 5 parcelas de 50 reais. Eles estavam comentando comigo que o prazo de entrega é até 10 dias corridos. Eles juram de pés juntos, então não tem que perder tempo. O rack complementa o telefone aqui, 448-5622.